Sim, fala aí agora pra galera que eu tô aqui, tá? Eu falo mesmo? Ah, Marcão. Marcão, peraí. Vai, fala. Galera, é o seguinte, a Purpurinha tava namorando com a menina, né? A Brutinha tava namorando com a menina, eu sabia. Como que era esse namoro? A Marcão, a menina era a mais bonita do mundo, Marcão. Bonitona, bonitona mesmo. Mas era pelo celular, entendeu? Eles ficavam zombando, dizendo que namorava com a menina bonita e eu nada, né? E eu só vendo. Aí teve um dia que elas faziam chamadas e tudo e botaram a outra menina, tá ligado lá? Na chamada de vídeo? Na chamada de vídeo, aí se liga aí. A menina já era feia, se liga aí. Não, se liga, deixa eu contar. Aí, aí ele marcou e encontrou a menina. Aí o motorista era ele. Tu foi com ele? Não, 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 não. Fui, era lá pro lado de geralmente, lá pra cima. Então ele falou assim, ele marcou, ele foi marcou com essa menina, Marcão. Quando ele chegou lá, Marcão. A menina era a menina mais horrível do mundo, Marcão. Ele marcou, Marcão, ele teve um arrependimento, Marcão. E quando chegou lá, tu ficou lá? Marcão, eu fiquei assim, mas eu vi o bagaste ir longe, assim. Mais ou menos assim. Aí ele brigou com a menina. Sabe como era o nome da menina? Ele brigou com a menina? Hã? Ele brigou não, mas saiu, tá ligado? Ele nem gosta. Ele não ia pra eu encontrar pra ninguém. Ele deu um perdido pra todo mundo. Ele deu um perdido na menina e caiu no mundo e me embora. E ele não vai responder a menina por mensagem? Minha, você bloqueou, Marcão. Não tem mais nem saber. Então quer dizer que a menina não era muito bonita. Quer dizer que ele tava namorando. E terminou. A menina virou ex dele. Antes mesmo dele dar um beijo e... Aí, ele foi para o encontro, tá ligado? Rapaz, Marcão, sabe como é o nome dela? Vamos, bora zoar ele, bora. Ou é Raimundo ou é Rita? Raimundo ou é Rita? O nome dela. É, é um dos outros. Mas é só... Ou é Raimundo ou Rita, não sabe o nome não? Mas ele nem toca no nome, tá ligado? Ele fica bravo. Aí é o que dá bom, vamos lá na cadeira. Bora aí agora, Marcão. Bora se preparar, bora. Bora brincar com ele. Vamos zoar ele. Ei, eu vou falar... Mas como é o nome? Não é que minha amostra sabe o nome. Mas fala os dois. Tu fala um e eu falo. Vamos zoar ele. Eu vou perguntar assim. É, é bonitinho, rapaz. Mas tá o nome de namoro aí e tal. Eu quero ver. Mas ele tá bravo, bravo, bravo mesmo. Ele não quer nem saber, Marcão. Tu é doido. Ele não quer que ninguém saiba dessa história. Só eu que sei. E a mãe dele não sabia. Bora pra cá. Vem lá. Só ele que sabia. Que agora todo mundo vai saber. Eu me empolguei. Bora, bora. Eu me empolguei. Eu quero ver o circo pegar fogo, menino. Eu quero que a timbão aí pegue. Mete o dedo, meu loco. O cara é 70 mil loco. Cheguei a máquina. O carro do mundozinho agora vai pegar fogo. Saiu que se for pra cima, ele tem que ir. Eu tô com o fadão. Eu não quero nada a ver com o senhor. Qual tem que contar o segredo dele? Ele nem sabe dessas histórias. O que? O que? O que? Fazendo o que? Olha o todo. O que é isso aí? O que? Vocês estão sozinhos aqui. Eu vou cortar lá pra dentro. O que estão fazendo aqui os dois aqui? Eu não acho. Hein? Nada, rapaz. Fala direito então, rapaz. Oxê. Eu tô dizendo que eu não tô fazendo nada. Tu é surro. Estamos gravando ali. Vamos gravar um negócio ali. Vamos gravar. Vem, vem, vem. Vamos gravar. Bora. Deixa pra gravar isso aí amanhã. Se fosse pra gravar amanhã, eu vim amanhã. Vim hoje não. Vai e volta amanhã então. Vamos aqui. Eu não tô gravando. Eu não tô gravando nada de água de nada. Eu não tô gravando nada de água de nada. Barra. Tá fazendo o que não e volta ali? Bora, bora aqui. Hein, rapaz. É sério. Tu vai gostar. O que é? Olha lá fora. Olha só. E o que é? Diz logo o que. Não faz tudo o dia que der. Só tem boca lá fora. É sobre malo. É sobre malo. Vai gostar. É porque lá é mais claro. É pra tu ir um desafio com o malo ali o negócio. Mais claro vai pro sol. Lá tá bem clarinho. Pronto. Já bistress. Pronto. Aqui, senta aqui. Não. Eu sento aqui nessa... Esse irmão senta na cara e tu senta no chão. Ah, que lastra. Ah, não havia daí. Não dá uma cadeira. Não, sério. Não, sério. Nós temos um desafio pra ter com o malo ali. Mas primeiro a gente quer saber outro negócio aqui. Fossei, tu tava falando a história aí. Não, não tem negócio que está... Tu tava falando, Fossei. Tu tava falando a história. Eu vim aqui porque tu tava falando... Era teu? Hã? Era teu? Não. Não sei não. Eu vou te falar agora. O que era que tu tava falando de eu? Fala, Fossei. O que? O que era eu tava falando? Fossei, eu vou te emburro, cheiro lá. Fala logo. Vai. Fala logo. Tem um desafio. Tem um desafio aí pra gravar ali com o malo. Ah, pois vambora. Galera, vai ter um desafio aí na lama. Brutinho e malo. Previo no canal. E como é? Não, primeiro ele vai falar logo o negócio. Vai que é o Raimunda? Quem é o Raimunda? O interiorzinho ali, Fossei. Viu o Raimunda? Raimunda de onde? O interiorzinho ali de Zara Mendes. Tu viu? Ah, não conheço Raimunda não, você. Tu quer fazer o que eu não posso. Não, não. Raimunda. Raimunda. Tu conhece alguma Raimunda? Ah, não. É Rita. Tu viu Rita? Que é Rita? Que é Rita que tu quer arrombar? Que é o Raimunda? Que é o Raimunda? Que é o Raimunda aí. Tu para de um lugar pra lá de arrombar. E o que foi? Tu contou pra ele? O que? Ó, aquela peste ali tá gravando. E o Frossei? O que foi? Calma aí, calma aí. Ei, pera aí. Ei, ei, ei. Quando ele tá lá dentro daquela peste pra alguém arrombar. Tu que me escara segredo daquela peste, tá te lascar. Peste arrombado. Agora tu vai me explicar. Tu tá gravando escondido. Que, que cunco é? Não vai me explicar. O que é? O que foi? Tu tá passando chamada de vício escondido de teu filho arrombado. Vai te lascar. Calma aí, calma aí. Calma aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Calma aí. Quer dizer que tu tá namorando há um tempo com uma menina. Tu vai encontrar uma menina então. Que história. Essa mulecagem sai tudo mentira. É tudo mentira. Vai. Pera aí. 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 Tu tá namorando escondido. Tu termina. Nem um beijo na menina já termina. O que acontece, porra? Nunca nem vi essa menina aí. Fancelo falou. Fancelo falou tudo. Falei que era pra falar pra ninguém. Então tu assumiu agora mesmo. É verdade. Por quê? É verdade. Tu assumiu agora mesmo. Eu disse que tu era namorando. Quando eu ia falar no WhatsApp. Ela fazia chamada de vídeo com o Kiko. Tu foi encontrar e disse que tu não gostou. Era a menina mais feia do mundo. Que história. Tu não usa a casa dessa peste. Tu mentira dessa peste. Rita é o namorado mesmo. Rita é o namorado mesmo. Rita é o namorado. Rita é o namorado. Rita é o namorado. É, Rafa calma. Rafa. Quebra-ga, vai correr. Oh Rita, vai... Vesgramada. Por que tu... Por que tu... Por que tu... Por que tu... Vibora Rafa. Que é? Que é? não me deixa de mão, me deixa de mão a bichinha era tão bonita porque tu tava com essa bichinha peraí, peraí Dudu, que inferno tu não falou pra te irmão, tu não falou pra te irmão o que? o que? me deixa de mão pra uma pessoa tá no santo sossego e ela pega a cara essa peste aí tu não pode sair não viu Dudu tava entrando por que? Marcão, a menina não parecia nem era afundado, era com a cara de porco se lascar isso aqui no meio da cabeça fala da puta desse se lascar o que? pra saber de perto de nada, peraí peraí calma aí não, peraí não, peraí peraí passa pra fora passa pra fora passa pra fora logo bora, tu também eu tá roubado bora calma apoi o que? 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 o Полra volta volta olha que eu perdoa facada É rico, deixa o sacão não me rachear, rapaz Ai, 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 ai Calma, calma, calma Essa aqui eu vou dar tudo em cima A baringa da velha A palco foi que eu te fiz hoje Arrubar Jogou até o cheiro Jogou pra fazer o chinelo Esse é o valor, ele me bateu também Tu vai namorar com a menina e não conhece a menina Eu vou corretar Ei O bicho tá quebrando tudo Sama Dudu Por que que tu terminou com o Rita? Ei Por que foi que tu... Ei, rapaz Por que foi que Rita virou tua ex? Terminou com a menina Mesmo antes de beijar a menina Ei, cadê a Ritinha? Ritinha, bicho Pinguirinha, chamou de pinguirinha Pinguirinha do orro Ei, cadê a Rita? É pinguirinha Rita Ei, Ritinha Ei, Ritinha Ei, vai apresentar ela pro canal não Vai dar Apresenta a Rita, Jui Se tu não quer, França aí eu tu quer Tu vai me lascar, eu quero aquela bicha cabeça de porco do diabo Eu quero Cabeça de porco? É, parece um... Ei, tá jogando água em que aqui, viado? Ei, França aí eu tu quer Tu não quer, França aí eu tu quer Vai me lascar, bicho O bicho tem a cabeça de porco Essa é a rerma Ei, Ritinha Vai, ô, rapaz Não vai abrir não, não? Papai Eu vou trazer ela aqui, eu vou descobrir A casa dela Vai descobrir a casa dela, não, vamos trazer ela aqui Tu vai meter a cilora Tu vai meter a cilora Abre aqui pra não entrar, vai, rapaz Abre aqui Ficou bravo Uma lapada aqui, França aí eu te dizer, viu? Galera, deixa o like aí, deu? Ele não gostou nem um pouco mesmo dessa menina, viu, França aí? França aí, eu tenho como olhar pra que tu... Rapaz, França aí Mas quem é Rita mesmo, que eu não sei? É a namorada dele Por que que você estava falando? A namorada dele, tu riu que ele gosta dela? Ele gosta de uma Rita, estava conversando com uma Rita aí Quando foi encontrar com ela, ela era o maior dragão do mundo Dragão não, porco, cabeça de porco Ele ficou mais bravo do que França aí, quando a gente chamou ele de pinguim, né? Oxe, eu estou só falando também, né? Eita, galera, falou! Siga a gente aí nas redes sociais Tamo junto, é nóis!